Heitor, infelizmente mais uma baixa no elenco principal dos 30 anos, a comemoração de 30 anos de Power Rangers, nosso querido Jason David Frank, o Tommy recusou estar no aniversário. Muita gente comentando lá na Resistência Tokusatsu que ele não poderia aceitar, porque o ator faleceu. Mas, né, cara, a galera que é mais atenta sabe que esse especial foi gravado praticamente na metade do ano, né? E o Jason David Frank faleceu em novembro. Embora o Aaron, da Betty Desan, tenha postado isso, assim, como muitos sabem, eu trabalhei com o Jason David Frank nos últimos sete anos, seis, sete anos. E nessa época aí, da gravação, onde todos eles ficaram ausentes, o Jason David Frank também ficou ausente. Até pra mim, que eu falava com ele todos os dias. Ele, nessa época, ele cancelou, cancelou não, ele reagendou algumas comic shops que ele fazia. Perto desse período de gravações da festa de 30 anos, né? Na entrada das gravações, quando todos eles sumiram, nas mesmas datas, ele cancelou. Um dos motivos era que ele estaria gravando nessa época. Gravando o quê? Bom, eu descarto Legend of the White Dragon, porque eu também trabalhei Legend of the White Dragon. E as gravações já tinham encerrado há meses. E não teve rechute, não teve regravação de cena, não teve nada. E ele não teve nenhum outro projeto em vídeo. Qual gravação ele participou nessa época? Não teve gravação, filmagem, não teve filmagem. Mas eu acredito que alguma participação ele fez. Nem que seja no final do episódio, ou que seja nos Estados Unidos. Ele pode não ter viajado pra Nova Zelândia e ele gravou alguma participação nos Estados Unidos mesmo. Se a Rastra e a Netflix conseguiram realmente... A Netflix é a distribuidora, né? Mas se conseguiram realmente gravar algo com o Jason Frank, vai subir totalmente o nível da parada, né, cara? Sim. Comercialmente, tá ligado? Então é isso, galera. Vamos torcer, Heitor. Vamos torcer, galera que tá em casa, né? Que realmente Jason David Frank tenha gravado pelo menos uma cena para os 30 anos de comemoração da franquia. Galera que estiver interessada em saber mais, procura a gente lá no Instagram e também no Facebook, arroba Power Rangers Brasil, tudo junto. Não esqueçam de deixar um like maroto aí, porque você sabe que o canal do YouTube vive de like, vive de comentários. E compartilha o vídeo aí se vocês gostaram aí. Vai ter muito Power Rangers esse ano aqui no canal da Resistência Topsatos. Beijo pra todo mundo. Valeu, gurizada. Grande abraço. Tchau, tchau.